Tá conta? Valeu, amor. O que é isso? Por quê? Ah, não. Não, não, não. Essa conta aqui tá zoada, pô. O que é isso? O que é isso? Seis garrafas? De onde ele tirou isso? Que vontade de dizer que é seis garrafas de quê? É champanhe? É francês? Francês. Francês. Aí, tá vendo aí? Aí, parceira, parceira, parceira. Não tem que dar outro... Que truque? Que truque tá vendo aí? Ah, não, 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 não. Não, 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 não é meu, vamos lá. Não vai precisar disso não, então. É... A gente mudamos de ideia, meu amigo. É, a gente tá querendo assim comer uns... Uns bilisquetes, sacou? É, bilisquetes é bom, então. Aí, dá pra tu arrumar pra gente um cardápio? Não, não, dois. Dois cardápios. Dois cardápios. Obrigada, valeu. Valeu, hein? Isso aí. Agora o vaso. Agora se liga aqui, mim. Se liga, se liga, adora. Bota aqui o cardápio bem na frente. Isso. Tira a pica. Tira. Deixa. Agora. Passar. Definir. Definir. Por que você não atirou o cardápio? Certo? Pode dar pior, mas vai rolar o juzu-zum. Pode dar pior, mas vai rolar o juzu-zum. Deixa rolar o juzu-zum. Onde tá pior, mas vai rolar o juzu-zum? O que é isso? O que é isso? Fala aqui. Isso aí que dá mais. Não, não?